Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que rescisão de contrato coletivo não impõe fornecimento de plano de saúde individual não oferecido pela operadora. Os ministros entenderam que o fato de não comercializar planos de saúde individuais dispensa a operadora de fornecê-los em substituição ao plano coletivo empresarial rescindido unilateralmente por ela. Com esse entendimento, a terceira turma do STJ deu provimento parcial ao recurso de uma operadora de saúde contra a decisão da Justiça do Distrito Federal. O caso julgado envolveu dois usuários que ajuizaram a ação para manutenção do plano coletivo extinto por iniciativa da operadora enquanto perdurasse a necessidade de tratamento médico. Os usuários pediram ainda que fosse oferecido plano individual ou familiar substituto e que a operadora fosse condenada a pagar danos morais. O juízo de primeiro grau julgou os pedidos procedentes e fixou a indenização em R$ 10 mil e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apenas majorou os danos morais para R$ 15 mil. No recurso ao STJ, a operadora alegou a impossibilidade de promover a migração de usuários da apólice grupal extinta para a individual por não comercializar mais esse tipo de plano. De acordo com o relator do recurso, o ministro Vilas Boscoeva, a operadora não pode ser obrigada a oferecer plano individual se ela não disponibiliza no mercado essa modalidade. O colegiado entendeu, no entanto, que deve ser mantido o vínculo contratual para os beneficiários do plano coletivo que estiverem internados ou em tratamento médico até a respectiva alta, salvo se houver portabilidade de carências ou se for contratado novo plano coletivo pelo empregador.